da serração aqui, negócio de café, secador de café é foda, eu não tô enxergando nada não, você não tá entendendo não pra andar aqui tem que ser andando pela, pela um rumo aqui dos pés de mata aqui, você tá doido de ouro aqui ó, é um acidente aqui ó, aqui é um ônibus ó, vou tentar primeiro motorista ali dentro, moto ali na serragem, aqui é o caminhão